Canal Descoberta UFO, avistamentos reais de OVNIs pelo mundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Sua opinião é muito importante, por isso comente o vídeo. O canal Descoberta UFO está precisando de sua ajuda. Faça uma doação clicando no link abaixo da descrição do vídeo para manter nosso canal no YouTube ativo. Obrigado. Se você possui algum vídeo ou foto de OVNIs e quer nos enviar, por favor, manda para o e-mail descobertaufo.com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento do OVNIs, mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto. Avistamos três pontos de luz que se moviam juntos e pareciam formar a ponta de um triângulo. Todos voavam na mesma velocidade e não mudavam de lugar. Não sei se eram drones, mas acredito que controlar três drones simultaneamente, todos voando em formação na mesma velocidade, seria muito difícil. os. Olha minha filha, estou fora da casa de meu garoto e estamos acontecendo algo, é uma nave? Não me digas, caralho. Olha isso, olha! Que puta madre é isso! Paso despacinho! E olha, olha! Estão apagando a luz! Estão apagando a luz, boludo! Hijo de puta! Como ser malo! OVNIs apareceram voando sobre Madrid. Eles pareciam ser bolas de fogo no céu. De cor alaranjada, faziam acrobacias e mudavam a formação constantemente. Ficaram no céu por mais de 20 minutos. Eu consegui filmar por volta de 5 minutos antes de meu celular acabar a bateria. É verdade? Olha aí! Dizem o que será! O que será esse? O que será esse? É? Parece um globo. Não. É até agora. Esos são extraterrestres, melhor! Esos são extraterrestres! Estão gravando todos. E depois você vai matar a gente. Ok? Mas e se... E se nos atacam, o céu? É? É? Olha! Olha! O carro está parado mesmo! Está gravando todos! Olha! 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 Glorinho! Light. Esloง. Muito bom! É isso! liberation! Estas são os extraterrestres, meu amor, que vêm por nós O que é o outro? Fíjate Isto o contas e nos dizem que somos da unidade, que ninguém viu nada Olha como desapareceram e se apagam Não, mas é porque se metem entre as nubes, não? O que é isso? O que é isso? Olha, não passa a ninguém Cuidado E essa luz? Olha, essa luz que se vê ali E não se parece É? É a luz também É a luz Não existe Não existe, é verdade? É? Fíjate a luz É 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 que o resto É a luz O resto Não tem nenhum inferno, não tem nada. E? A luz da farola... Será da farola? É muito diferente. Há vezes a farola... Ah, bem... A farola... O que acontece é que se vê uma luz. E os pontos, o que acontece é que se ve muito lejos. É muito diferente. É muito diferente. A ver... A ver... E a ver... A ver... É muito diferente. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Os casos que eu faço aí, já desaparecem e não se vê que vai para o março, é verdade? Não? Olha a garrafa. Ah, sim, olha. É muito rápido e o março igualmente na caixa. Que maravilhoso. É que já me ganha essa de gravar isso. É que já desapareceu. Fíjate, eles desaparecem aí. Não desaparecem porque... Claro, para ter um... É que fíjate, aqueles de ali... Olha, olha... Três objetos foram filmados na Rússia ao amanhecer. Pela baixa qualidade do vídeo, fica muito difícil distinguir o que eram esses três objetos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Objetos não identificados foram filmados por uma moradora de Everett, na manhã de 9 de maio de 2020. Ela relata que os objetos voavam agrupados em formação Ela não soube explicar que tipo de objetos eram Pois como a mesma disse, estavam muito longe E o zoom de sua câmera não era potente o bastante para distinguir os objetos Eu realmente queria que eu tivesse uma câmera melhor Todd, você pode ver isso? Você deveria tirar o telefone e videotape isso, Todd Não é! Todd, o que é isso? Eu não consigo ver com a câmera em meu celular Mas eu consigo ver com o céu Não, não É, vocês, isso é o estranho O que é isso? Flippin' thing!